E aí, galera, a gente deu um lance na praia, não veio nada, veio três baguinhos pequenos, a gente tá aqui tentando pegar do garapé, mas tá ruim de peixe, e a malha da rede é grande. Mas é isso, se não pegar nada, a gente vai ter que entrar pro mangue de novo, vê se pega alguma coisa aí pra nós, de ter se cozido. Ainda não, Raul? Tirou, Raul? Tirou? Quatro. Tem muita bater no meu pé, ó, cara. Se vier mesmo quatro, valeu. Pegou uma na mão, duvido. É, é pra maia, pra maia quinze, ela, pra maia vinte, dezoito, sei lá, catorze. Faz o círculo pra sair perto da rede, pra estar no pé da rede. Faz o círculo, deixa aí. Tem que fazer, oh, meu Deus, meu Deus. Pegou? Tem muita, olha isso, olha isso. Pegou? Não. Olha aí, oh, tamanho. Solta, Dan. Quase. Vai soltar? É, égua só foi... Não, continua a fazer o círculo. Mas aí, bateu aqui na rede. Pega uma. Ok, para aí, para aí. Encosta agora, encosta. Égua, sai grande, oh. Depois, nós vamos pegar um peixe. Tem uma sonda aí, toma, não tomar ali antes, senhorai. Eu vou pegar uma aqui, oh. Vai, vai. Ah, naquela outra parte tem mais. Do tal Raul. Rapaz, tem umas grandes, não tão malhando mesmo. Estranho. Olha aí, Raul. Estão tudo loucas. Está muito fundo aqui. Está fundo mesmo? Vai, vai, vai. É só nadar, rapaz. Vocês estão... Eu estou sentindo ela pulando. Não, está sentindo ela, Patrick? Estou. Vamos embora, tem que vir menos cinco. Aí. Está mal fundo aqui, viu, irmãos? Olha. Vou pegar um. Pegou uma já. A gente se viu com um cardume de tainha. Sauna, que eles chamam. Como é tainha para nós? Olha, estamos naquela ali, olha. Para quem não tinha pego nada. Já matamos o cozido, assado e frito, né? É. Hoje o dia vai ser bacana. Olha quem está nos vigiando ali, olha. Tamanho dela. Doida para... Vou levar para comer os peixes. Deixa ela pescando. E aí eu vou tirar a rede, vou tirar a rede. Agora muita cautela. Eu vou ensinar vocês como é que funciona. Cadê a porta daqui? Vou puxar pela viajante. Lê, lô, lê, lô, lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Olha aí. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Porra. Poxa, ela já veio? Fui ferida. Já veio ferida. É. Essa daqui é a verdadeira, sabe? Vocês viram? Já veio ferida. Ela veio. E olha que, gente, essa malha nova. Ela é garoté. Mas, mesmo assim, Deus sempre abençoe, hein? Tamanho dessa. Ela veio ferida. Gente, geralmente, tainha desse tamanho. Quando a gente pega no garapé, ela vem com os machucados. É porque a tendência dela no garapé, ela fica parada. Aí Siri vem e ataca ela. Ela tenta se esconder. E sempre acaba sendo ferida dessa forma. Vocês podem ver, ó. Bastante peixe. É, o peixe que não pode descobrir, olha o nosso ponto. Se não... É bastante, graças a Deus. É só o saco, pô. Cozidamos, vamos meter o assado primeiro, né não? É. Noite, sozinho, correram há pouco. E aí, galera, a gente pegou a tainha do cozido. Agora a gente vai pegar do assado. Só mais esse lance. E hoje tem a ventura. Sei que caranguejo tá muito repetitivo, mas pra onde a gente vai, é só caranguejo grande, porque é longe. E se tiver bacana hoje, vou tirar uns 400 aí pra mostrar pra vocês. Olha, ó. Vocês disseram que não vinha? Olha, a gente pega mais uma tainha também. Segurei a um. Olha esse peixe aqui, a cururuca. Às vezes dá tanto no garapé. A gente pega de carduno. Mas é um peixe que não é muito valorizado, não. Tá meio engatando, né? Tá meio engatando, né? Ó, gente, que tainha, no primeiro lance veio bastante. Olha aí, eu vou mostrar aí. No primeiro lance. Ela se ferida assim, gente, por causa de seri. Aqui engata. No primeiro lance veio muito porque tinha o cardume no meio da lagoa. Aí se espalhou. Vocês podem ver que mesmo assim tá vindo. Olha o camarão. Aqui já veio outra. Olha aí. Essa aqui foi tu que matou. Tá toda bagunçada. Segura aí, supô. Segura aí. É toda bagunçada. Olha o tamanho daquela ali, ó. Ixi, tá vivinha. Aí. Não sai, menina. Que maior agora. Aí. Ai, caramba. Rapaz, como é que o cara lá como um sete é no esporão? Não sei. Tu começou a pescar, foi hoje, foi? Esporãozinho, menina. Meu Deus. Não, você fugiu, você já era do teu quinhelo. Agora nós estamos indo lá em lugar de fazer o assado. Tá bom, Raul, tá bom, Raul, tá bom. Ai, gente. Tainha tão bem lavadinha. Olha a qualidade. Isso é rápido, né? Olha o tamanho dessa dessa. Essa granouca meio assada, né? Cortada pelas costas. Tá bom aí, gente. Gente, a gente vai pra um lugar mais longe, mas como aqui que tem água, a gente vai tratar logo pra não levar a sujeira pra lá, porque a água tem só um lixo. A gente vai tratar a outra aí, Raul, pra tirar a escama. Aí. Tá molado nem bolado. Tá molado de assim, né? Tá assim, né? E aí galera, fui atrás de uns caju azedo Pra botar no peixe Achei só cinco Mas acabei comendo no caminho Mas não tem problema não, né? Tem problema não, né? Não tem problema não Não tem problema não Esse aqui dá pra ficar mais molado As tripadelas não tem Primeiro peixe sem tripa Que eu já olhei Boa Boa, rapaz Deixa eu te ajudar Olha aí Tem pouca tripa, né? Olha aí gente Essa aqui é a maior tainha que a gente pegou Olha isso Espraçado, hein? Espraçado um... Corta quantas? Um mais cinco, né? É pra isso Quero comer um cozidão pra hoje Bota lá, bota lá, bota lá Tá formigando minha perna Olha aí galera O pessoal atratou, né? Gente, é muito peixe Eu tinha a impressão que tinha menos Mas vocês podem ver, ó Tem bastante Dá pra levar até pra minha esposa Vai sair Vou mentir não Hoje eu não quero ver peixe sobrando não Hoje nós vamos se arrebentar mesmo Bom, agora não dá uma lavada E nós estamos descendo pro acampamento Deixa eu ver o que é Deixa eu ver o que é Patrícia Vai dar uma lavada bonita Tá Tá Aqui que isso aqui vai pegar Tem umas mutuca Você que sabe o que é mutuca Tem aquelas grambolas pretas Que nós chamamos mutuca de boi Não é porque morde pra tripe não Porque elas são grandes Cara, e dói Ela morde e dói pra que eles ganhem aí Pega 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 Quero ter uma moita, né? Vou dar uma moliada Bora lá mesmo Aonde? 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 Ixi Olha isso Olha o que achamos Achamos um lugar bem confortável A gente só levanta essas coisas aqui, né? Aqui ali a gente bota uma cortina Gente, hoje nós vamos acampar aqui Em um lugar bem bacana E como hoje é especial, né? Depois de muitos anos, muito tempo, muitos meses e dias Pegamos uma tarinha bacana Gente, quanto tempo faz que a gente não pega uma chitainha desse tanto aqui Que coisa do passado, Patrick? Bora Olha aí pessoal A gente tem que espalhar a parte seca Pra onde a gente fazer o fogo O fogo não pega aí no restante do mato Nós estamos numa ilha Gente, onde a gente mora Tem muita ilha Tanto que você entrar num mangue Em qualquer lugar E ir direto No meio do caminho Você sempre encontra uma ilhazinha Às vezes ilhas até bonitas Que tem coqueiro Ilhas que tem pé de murici A gente vai fazer um acampamento Bem legal Estamos só resolvendo aí Uns B.O. que aconteceu Uns problemas Vou mostrar uma ilha pra vocês No meio do manguezal Lá tem muito coqueiro Tem muito coco Mas vai ficar pra próxima semana Fazendo o fogo aqui É rápido e fácil Profissional já Escoteiro desde criança Nós já estamos Terminando Já fizemos o fogo O Patrick está cortando os temperos Só vou experimentar a farinha Qual é o interior Que vem a farinha? Tutóia Um abraço aí pro pessoal de Tutóia Farinha diretamente daí O pai do Patrick que trouxe O pai do Patrick viaja muito Gente Toda vez que vai pro interior Ele traz farinha Aí sem ele saber A gente vai tirando Realmente Quando acaba ele pergunta Patrick Tu pegou a farinha? Respeite Ele tem a farinha Ixi Já já Deixa eu ver Vou buscar mais lenha ali Esses talos secos aqui também Estão mais secos do que Cebola pequenininha A grande bola Isso que vai cozinhar é rápido Fazer a grelha né? Suspensa Gente Quero água Estou pra desmaiar Uh O que faz? Quero botar o tomate Você deve ter cheiro rápido Por favor Não tem isso São os maiores Os maiores Dos honores Corancha aí Corancha aí Só o corancha 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 aqui Vem aqui Bate o pé Bota o corancha todo Ou só metade Aqui que a lavagem está feita Agora que é bom Só de botar a água Vamos pelo outro E aí botar a água logo É bom botar a água Depois bota o peixe Vamos jogar isso aqui Deixa 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 ferver um pouco aí Deixa ferver um pouco Não tem mais nada pra botar lá não Deixa ferver um pouquinho Eu vou arranjar um Ah já arranjou aí A panela tem que ficar ok né Ó gente Agora nós estamos Aqui é pouco espaço Onde o fogo está Agora pra ali ó Espaço pra caramba Casa perfeita Agora eu gostei daqui Aqui é como a panela Pera aí Vai 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 Não é aqui meio Aqui meio O negócio está indo para o outro lado Pera aí Pera aí Pera aí Só Pronto Deixa ela ferver Só uma um pouquinho Dá botou sal não viu? Não dá não Bota um pouquinho sal aí Olha gente A tainha A gente não vai botar Não vai botar tudo não A gente vai Que ele foi assado ainda A gente vai com medo de descansar um pouquinho E merendante ir embora Porque É pé nada Daqui é uma ilha longe Não é perto de casa não Passa as coisas pra aí Raul A gente vai botar o peixe A gente vai botar o peixe Primeiro Depois a gente bota bastante Porque Praia Sol Tem que ter muito caldo Não é Patrício? Agora a gente vai botar o suficiente Agora a gente vai botar só o suficiente Né? Dá o que 10 pra cada É pra isso E aí E aí É só brinco É só brinco de arrancar isso aqui Até não jogar o peixe Tira esse negócio seco ali Olha como tá aqui gente Olha isso aí Olha aí Como tá Eita Bota só Deixa eu botar lá um pouco d'água A gente vai botar o peixe Quase me quei Tu viu aí? Tu viu aí? Eu vi Pô gente Esse pelo da minha mão foi embora tudinho Olha aí Olha o cabelo Hum? Nada não É um peixe O peixe é animal É Cheirou Viu Patrício? Essa comida aqui Vai tá só a massa Botou Quanto limão aqui? Nenhum Não tem limão não? Deixa eu botar logo o limão Já ferveu um pouco gente Pra depois botar o limão Olha aí pessoal Olha como tá aí Acho que já tá no ponto Deixa eu descer mais um pouquinho Aqui Deixa eu dar uma fervura Não Se eu baixar pode cair ali Deixa eu experimentar primeiro gente Pra ver se tá 100% Porque se ficar muito tempo O peixe ele vai Esbagaçar Patrick Dos peixes cozidos Que a gente já comeu Esse aqui é o sétimo melhor Esse aqui tá ótimo Olha isso Eita Olha aí pessoal Vou esperar só o Raul vindo ali com o prato Vocês podem ver ó Eu te falei que o corante caseiro é bom Esse aqui foi o corante caseiro Eu comprei na mão da dona Maria Dona Maria mãe da Zeca E do Arastagi O pessoal do Arastagi pode procurar ela Que ela sabe fazer corante Corante 100% Cadê o Meu prato Gente um abraço aí pro meu amigo Zé Reis De Goiás Falou comigo ontem bastante Cara obrigado E pro Sérgio Reis Que a gente mandou mensagem pra mim Eu nem acreditei Meu amigo Muito obrigado Sei que você tá bem distante Mas No dia que você vier no Maranhão Assim como o Carlos Alberto Estamos aqui E aí cadê a farinha Vou pegar agora Naquele caldinho Pense no caldo Caldo de tainha Pra quem imaginou Que hoje a gente não ia pegar peixe Gente É incrível Deus é bom demais Viu Por isso que a gente tem que valorizar Tudo Tudo mesmo Que momentos como esse aqui Não é pra qualquer um Tenho certeza Que tem muitas pessoas A gente já assistindo Que deve estar no escritório Deve estar no horário de De serviço Deve estar descansando Queria muito estar aqui E tem que valorizar Porque é muito bom Vou colocar a colher aqui Que é Experimentar aqui Pirão Meu irmão Um trago de pimenta Vocês não querem Agora quando Está muito bom Aquele camarão Tá friozinho Tá quente Não tá frio não Tá bem quente É água Tá caçã só maior Pois é Vou comer um tempo Tá muito bom Tirar a farinha do maple Olha o parque já está no segundo round Bota logo a farinha Eu disse que tinha pouco Olha o peixinho lá O cabeçinho que tá com isso Será Ah não é matar Você quer no cabeçinho Bota mais farinha Bota aqui pra passar é bem E deixa espaço Para o peixe assado Hoje tem ele Tá ameaçado Só dormi um pouquinho Gente Às vezes vocês me veem No vídeo Eu comendo deitado Porque como isso aqui Dói muito Ou eu me deito Ou eu me encosto Em algum lugar Aí não pensa Que é por preguiça não Um pouco Um pouquinho Muito bom Muito bom Um pouquinho Segura aqui, por favor Bom, está mudando, está mudando, Raul E aí galera, está retirando o cochilo, né, enquanto a galera assou Agora é a saideira para a gente ir embora Aí, está quente Tem mais um, né, Patrick? Obrigado É mesmo? Pode ser mesmo Olha aí, Raul Não dá bem, né? Pode tirar, Raul, vai experimentar Está quente para a porra Botou sal, botou? Botou Está boa? Boa É ótima Eu estou com sede Também Tem uma cara aqui, não? Tem Está frisca, hein? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por ter ficado até o final Um abraço aí pessoal de São Paulo Pessoal aí da Raposa Gente, muito obrigado O trabalho aí, estamos crescendo Está indo devagarzinho, mas estamos crescendo Graças a Deus e graças a vocês Eu agradeço muito, muito mesmo de coração Amanhã tem mais vídeo Valeu!